Vamos firmar então, me empresta o controlinho aí Pop aí irmão, viu? Ó, isso aí Obrigado Obrigado eu, esse dia vai ficar gatão o cabelinho novo Dá uma olhada aqui, essa ideia é linda, pesada Aqui foi feito um Fui Nox gringo Funciona ela aí meu amigo Viu? Esse escapamento aqui, nós temos ele, nós enviamos para todo o Brasil Acelera ela Toca Acelera Bom, dá uma derrequida, né, lá na frente Voltando já tinha quanto? Já tinha o ouro embora Só o ouro Boa, deixa eu dar uma bola aqui não Se você não gostar, você me devolve Pega os estralos, meu amigo Tchau 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 Vamos lá, vamos lá